Para saber o que é o procedimento de implantação da lente de contato dental, nós conversamos com a protesista e cirurgiandentista doutora Fabiana Soares, da Clínica de Odontologia de Pascual. Segundo ela, este tipo de procedimento vem se tornando cada vez mais popular, devido ao resultado que surpreende, deixa a pessoa com um sorriso muito bonito. Lentes de contato dental, elas são laminados cerâmicos ultra finos. A gente chama de lentes laminados até 0,7 milímetros. Por que é denominado lente de contato? Porque ela se assemelha à espessura de uma lente de contato do olho mesmo. Ela é tão fina como. Então ela é colocada sobre o dente, tá certo? E ela consegue corrigir pequenas imperfeições. Então ela devolve a estética, ela consegue dar um brilho melhor, ela consegue estar devolvendo um sorriso mais harmônico, tá certo? Então seria esses laminadozinhos cerâmicos colocados sobre o dente. O procedimento demora pouco tempo. Primeiro o dentista deve entender os motivos que levaram o paciente a optar pelas lentes de contato dental e avaliar se este é realmente o procedimento mais vantajoso e adequado para o caso. Além de analisar a forma e a cor ideal das lentes de contato dental para cada paciente, visto que o laminado deve combinar com o rosto, os lábios e a personalidade da pessoa. Nós trabalhamos com o mocap. O que é isso? Nós fazemos um enceramento de como o paciente deseja que seja esse dente. É feito um modelo, um modelo de gesso. Nesse modelo de gesso, o protético insera de acordo com o paciente quer. Se é um dente maior, se é um dente mais arredondado, um dente mais quadrado. Nisso, a gente transfere isso para o paciente. Então, antes de fazer a lente definitiva, ele vai aprovar esse... Como se diz? É como se fosse um esboço. Ele vai aprovar esse esboço. Se ele gostou, a gente vai copiar isso e aí sim o protético vai fazer de acordo com esse planejamento. Ela explica que o protesista é a pessoa mais habilitada para fazer o procedimento da colocação da lente dental, porque é um processo irreversível. Por isso, é indicado para pequenas correções estéticas de posicionamento, tamanho, formato, volume, textura ou cor, que não foram resolvidas por outros tipos de tratamento. A lente de contato, ele é um processo irreversível. Por que ele é irreversível? Apesar de precisar de um pequeno desgaste para colocar, então ele é bastante conservador, necessita de desgaste. Então a gente não indica, obviamente, para a criança, tá certo? A gente indica para pacientes que realmente precisam de uma estética ou de uma função que não é possível através de uma odontologia mais conservadora. Destaca também que o procedimento é contraindicado para pacientes que possuem muitas restaurações nos dentes ou bruxismo severo. E essas pessoas devem procurar outras formas para melhorar a estética da boca. Comentou que, por enquanto, a colocação da lente de contato dental não é barato. O custo, eu falo que é sempre relativo. É um procedimento que ainda não é tão barato, porque tudo que necessita de fase laboratorial acaba tendo um custo maior, tá certo? E o custo, ele vai depender tanto do laboratório que você manda, tá certo? Como do material que você vai usar. A gente pode estar trabalhando, por exemplo, com diferentes tipos de porcelana. A implantação de lente de contato dental é feita há mais de 10 anos no Brasil. Mas nos últimos 5 anos, vem sendo mais procurada por ser um procedimento mais conservador. E hoje, todo mundo quer ter um sorriso branco e perfeito. Chegar numa maior quantidade da população, por se tornar um procedimento mais conservador. Então, conseguiu levar esse sorriso bonito a maior número de pessoas. Então, hoje, todo mundo quer ter um sorriso branco, todo mundo quer ter um sorriso alinhado, todo mundo quer ter um sorriso das estrelas.